De forma que passa a chamar o 14, são os processos 48.500, 716, 2013, 25, 1750, 2011, 55, 2540, 2012, 65, 30, 75, 2012, 80, 30, 76, 2012, 24, 31, 71, 2012, 28, 38, 60, 2012, 32, 41, 47, 2013, 97, 41, 48, 2013, 31, 41, 49, 2013, 86, 41, 50, 2013, 2019, 41, 52, 2013, 8, 47, 67, 2012, 45, 52, 24, 2012, 45, 53, 51, 2012, 44, 55, 98, 2012, 61, 64, 98, 2012, 51 e 66, 24, 2012, 78. Pedido de celebração de termos de compromisso de ajuste de conduta, táxi, formulado pelas centrais elétricas do Pará, a CELPA, em face dos autos de infração lavrado pela Agência de Regulação e Controle do Serviço Público do Estado do Pará, ARCON, com vistas à correção de condutas irregulares e realização de investimentos na qualidade do serviço público. Diretor-relator, doutor André Pippton, informe que há pedido de sustentação europeia. Nos últimos cinco anos, a Agência de Regulação e Controle do Serviço Público do Estado do Pará, ARCON, fiscalizou a CELPA para avaliar a qualidade da distribuição de energia elétrica e a situação do seu sistema comercial. Em 18 de setembro de 2012, o anel deu provimento parcial às solicitações da proposta de plano de transição apresentado pela Equatorial, atual controladora da CELPA, conforme o despacho de 2.913-2012. E, dentre as medidas, possibilitou-se a prestação de requerimentos para a celebração de Termos de Compromisso de Ajuste e Conduta, o TAC, para os processos punitivos ainda não transitados em julgados no prazo de 60 dias após a assunção do controle da distribuidora. A CELPA requereu tempestivamente a celebração de uma série de TACs, abrangendo processos administrativos punitivos em fase de análise para julgamento em última instância pela diretoria da ANEL. E a SFE, por meio das notas técnicas 173 a 177, instruiu o processo em 5 grupos, pela natureza das infrações, agrupando em 5 TACs constantes da tabela 1. Então, o grupo 1 trata de fiscalização técnica e comercial, de universalização e de teleatendimento, o grupo 2 de DEC e FEC, indicadores de qualidade, o grupo 3 fiscalização técnica e de PID, o grupo 4 fiscalização de apuração dos indicadores de continuidade, e o grupo 5 conformidade de nível de tensão. Segundo a área técnica, os planos de investimento dos TACs somam R$ 40.388.000,00 aproximadamente, estão apresentados na tabela. Após a manifestação da fiscalização da ANEL, a CELPA sustentou que os termos contratuais propostos inviabilizariam a assinatura dos TACs, e sugeriu alterações nas minutas, argumentando que a ANEL aprovou o plano de transição para a transferência de seu controle, que o interesse público subordinava a destinação do valor das multas à realização de investimentos para recuperar a concessão, que as obrigações acessórias e as respectivas multas constantes das minutas de TACs seriam desproporcionais, que o plano de ação seria dispensável e sua imposição desproporcional, que as minutas acessórias também seriam excessivas, assim como incompatíveis com a obrigação principal de se realizar plano de investimento, e a garantia de que nenhuma das não conformidades escritas no alto de infração não voltariam a ocorrer seria inexecuível. A procuradoria da ANEL, pelo parecer 132, de 15 de abril, analisou o pleito e se manifestou pelo não acatamento das mudanças pretendidas pela CELPA na minuta do TAC. Afirmou que se buscava exonerar a concessionária da obrigação de corrigir as condutas irregulares que levaram à lavratura dos autos de infração substituídos, o que esbarra no TO da Resolução 333, de 2008. Senhores diretores, sobre essas alegações, nós, em diversos momentos, recebemos a empresa aqui na agência, tanto a área técnica, ainda conduziu o processo para a procuradoria, para que tivesse uma opinião jurídica, então esses questionamentos aqui que a empresa traz foram tratados à exaustão e a empresa teve ampla oportunidade de enunciar esses pontos na condução do processo ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Fabiano Ricardo Luz de Grito, representante da CELPA. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde, Dr. Procurador, Sr. Secretário. A gente vem trazer e falar hoje de um caso extremamente importante para a companhia, e não só para a companhia, eu acho que para o setor como um todo, porque é a primeira vez que vai ser celebrado um TAC, mas um TAC não em condições normais de uma distribuidora, de uma concessão que já vem ocorrendo e que vem no seu curso normal, mas sim um TAC no âmbito de uma empresa que está passando por um processo de recuperação, e tal como as outras, esse processo de recuperação só vai ter essa empresa, mas empresas que também saem de processos de intervenção, esse caso específico vai poder servir de um balizador para uma condução da agência em processos diferenciados daqui para frente. Bom, só relembrando rapidamente o que já foi dito aqui, e o que já é de conhecimento dos senhores diretores, a CELPA de fato passou por um processo de recuperação, ainda continua, mas em 2012 chegou a entrar com um pedido de recuperação judicial, e paralelamente a esse processo de recuperação judicial, foi apresentado na agência um plano de transição, com determinadas medidas que qualquer novo investidor que assumisse o controle da CELPA poderia optar e teria as condições de fazer, tentar recuperar a concessão com base naquelas medidas. Entre outras medidas que estavam também previstas, e que foi uma medida prevista quando foi aprovada a transferência de controle, se por um lado houve determinadas questões específicas para a concessionária, por outro houve uma obrigação de um aporte de R$ 700 milhões na concessionária. Pois bem, a situação anterior, como a gente já sabe, era uma situação crítica da concessão, números de indicadores de qualidade que geravam indenizações milionárias para os consumidores, e um reflexo dessa situação crítica foi justamente o alto número de autos de infração que a concessionária sofreu. Bom, uma coisa antes da gente entrar no processo em si da discussão hoje, e que a gente já pode apresentar, é que olhando agora, já com um ano e meio depois, daquela mudança de controle e daquelas condições que foram aprovadas, a gente já tem números positivos para mostrar que a recuperação, de fato, está começando a ocorrer na concessionária. O investimento que foi feito, que havia se previsto de R$ 700 milhões, durante esse primeiro período de transição, ele foi adiantado, a concessionária se deparou, a nova gestão se deparou com desafios maiores do que os esperados, e fez já todos os investimentos, inclusive superando o valor de R$ 700 milhões, que havia sido previsto inicialmente, deu, fez, propôs e implementou um choque de gestão na companhia, e o resultado a gente já pode começar a ver com a redução significativa nos indicadores de qualidade, e com apenas oito meses, entre a transferência de controle e o início da pesquisa do IASC do ano passado, a concessionária já apresentou a melhor pontuação dela desde 2010 e já subiu duas posições. Aqui a gente vê também o número de reclamações pendentes caindo significativamente e reformas de agências e mudanças de call center, que foram outras medidas tomadas. Tudo isso para dizer o quê? Para dizer que aquelas medidas que foram permitidas lá atrás e as medidas que foram tomadas pela nova gestão confirmam que, dado o sinal correto para a concessionária, para o gestor e aplicadas as medidas de gestão corretas, isso está se transformando ainda, a gente está em processo, mas está se transformando em um caso de sucesso, não só da gestão, mas sucesso também e comprovação do acerto daquelas medidas que foram permitidas lá atrás no momento da transferência de controle. Entre essas medidas, e a última que a gente está lidando aqui, é justamente a celebração de taxas. Lá atrás foi previsto que, mesmo aqueles taxas, mesmo os autos de infração que já estavam em fase de julgamento e que já não se poderia fazer a proposição de taxa, que ia ser aberta uma exceção e ali ia ser possível a nova gestão apresentar, então, planos de investimento e propor a celebração de taxas, para quê? Para você zerar e racionalizar a situação dos processos administrativos que aconteciam na concessionária. Isso ocorreu, então, e nesse último ano, como o diretor relator mencionou, foram diversas reuniões, propostas de minutas e correções, e aí a gente chega em um ponto em que a situação, como foi apresentado aqui, a gente está numa situação em que já se foi definido, já se chegou numa proposta de consenso para cinco taxas, agrupando diversos autos de infração em valores de aproximadamente 40 milhões de reais de investimento e existem dois pontos apenas que a concessionária gostaria de colocar, que foram apenas esses dois últimos pontos que não exatamente vão inviabilizar a assinatura de todos os taxas, mas que vão forçar, de fato, a gestão a avaliar os riscos que, com base na minuta final que foi proposta, que estão embutidos naquelas minutas. O primeiro desses pontos é a questão das multas. E aí, dando um passo atrás, o que é importante a gente pensar? Se numa situação normal de uma concessão que vem ocorrendo há vários anos desde que o seu gestor assumiu o controle, você tem irregularidades, não conformidades e você tem aplicação de autos de infração, quando esse mesmo gestor pede e propõe a celebração de um TAC, de fato, os termos do TAC têm que ser os mais estritos possíveis. E, para isso, a Resolução 333 está lá com suas regras padronizadas. Entre essas regras está a exigência, primeiro, de um plano de investimento, que esses recursos, ao invés de pagamento da multa, são, então, levados para investimento em obras da concessionária, são considerados obrigações especiais, então, não entram na remuneração. E, por outro lado, além da obrigação de investir e fazer as obras, você tem uma multa, em caso de descumprimento do TAC, que é igual ao valor do investimento previsto, e o valor da multa, na verdade, mais 20%. Além dessa obrigação principal, você pode ter no TAC obrigações acessórias, inclusive com a vinculação de multas a essas obrigações acessórias. Isso, nesse contexto normal, está completamente justificado. Agora, no nosso contexto, os autos de infração que foram lavrados, foram justamente e corretamente mostraram que aquela situação anterior da concessionária não poderia continuar. E, junto com outros elementos, foi um dos motivos que levou à mudança do controle, a situação que desembocou na mudança do controle. Então, nesse momento em que você tem a mudança do controle, e você tem uma obrigação do novo investidor, ao invés de tirar recursos da concessão, fazer um aporte de R$ 700 milhões na concessão, os TACs, os autos de infração, eles cumpriram a sua finalidade. Eles cumpriram a finalidade de educar e de mostrar que aquela situação anterior não poderia ocorrer. Bom, e aí a gente chega nesse ponto de o que fazer após essa mudança. Está certo que continua sendo a mesma concessionária, mas qual é a finalidade de continuar com os processos administrativos punitivos para uma gestão anterior da concessionária, que podem resultar em você tirar os recursos que, na verdade, devem ser aplicados na concessão pelo novo investidor, você acabar tirando da concessionária recursos que podem ser investidos na melhoria da recuperação, na melhoria da qualidade da concessão. E aí, bom, lá atrás, poderia ter sido pensado, e chegou a ser discutido, se seria possível uma anistia dessas multas, que faria sentido também, porque é uma situação completamente diferente que a concessionária passou a viver a partir de novembro de 2012. Mas não foi optado por esse caminho, e foi optado pelo caminho da celebração dos TACs, que também vai servir com o aporte desses recursos para você recuperar a concessão. Agora, nessas condições de você ter um TAC diferenciado, cujo propósito é racionalizar a situação regulatória da nova concessionária perante a agência, você exigir multas acessórias que, além da multa da obrigação principal, em determinados casos, podem chegar a aproximadamente 180% do valor original do auto de infração, foi aí que a gente coloca que está sendo criado para a concessionária. É claro que a concessionária vai fazer todos os esforços para cumprir, mas você cria para a concessionária um risco desproporcional em relação à situação que ela tem hoje. E aí, o pedido que foi feito em relação a essas multas, a gente fez algumas propostas de ajustes que poderiam trazer essas multas acessórias para patamares, ou, se não for possível a exclusão, para patamares mais casuáveis, especialmente com base no princípio da proporcionalidade. e, subsidiariamente, uma outra alternativa que a gente põe agora é se essa diminuição das multas, se a exclusão das multas acessórias não for possível, se a diminuição das multas acessórias não for aceita, que, pelo menos, se coloque algum limitador para que o valor total das multas aplicadas não ultrapasse o 120%. Agora, junto a essa questão das multas acessórias demasiadas, e aí, já caminhando para a conclusão, tem uma outra questão tão importante ou mais do que ela. Entre as obrigações que estão sendo previstas na minuta do TAC, está lá cessar a prática das condutas ajustadas por meio da revisão dos procedimentos. Numa situação normal, de um TAC normal, seria plenamente compreensível essa exigência que, inclusive, tem em termos semelhantes na 333. O que a gente coloca aqui é que, usando um TAC como exemplo, um dos TACs trata de nível de tensão. Nível de tensão, como a gente sabe, é um problema crônico da distribuidora e que é, para você reverter e melhorar, você precisa de investimentos substanciais e não vai ser num período de transição, em que todas as outras medidas emergenciais estão sendo levadas a cabo, que você vai conseguir, com esse investimento do TAC, assumir a obrigação de simplesmente acabar com todos os problemas de nível de tensão. Então, o que a gente propõe não é simplesmente deletar e apagar essa obrigação... Pode concluir, por favor, senhor. Ok. Não colocar essa obrigação, mas simplesmente fazer uma pequena alteração na redação para que seja demonstrado que o que a concessionária vai fazer vai ser investir nas obras que vão contribuir para identificar e ajustar essas condutas, essas irregularidades que foram identificadas. Mas não que simplesmente a concessionária vai assumir uma obrigação completa de afastar, por exemplo, um problema e resolver um problema como esse de nível de tensão. Eram só esses dois pontos que a gente queria colocar. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse conjunto de TACs pelos pareceres de 132 a 138 de 2014. A manifestação da Procuradoria nestaque está muito alinhada com várias outras manifestações da Procuradoria que ensejaram esses problemas da CELPA. Entendemos que, diante da situação que deu ensejo a recuperação judicial e depois a mudança de controle que seria possível um plano de transição e, de fato, as obrigações que foram colocadas ali no plano de transição foi a avaliação que a diretoria tinha do que seria possível de se comprometer para ajudar nesse objetivo de recuperação do serviço prestado ali pela CELPA. Também entendemos que, pela indisponibilidade desse interesse público, não seria possível simplesmente que as multas fossem canceladas e que mesmo nas novas fiscalizações naquilo que transcende o plano de transição que não poderia simplesmente, com base na finalidade deixar de aplicar as penalidades mas que seriam questões a serem ajustadas no âmbito da dosimetria da penalidade também entendemos que essa fiscalização deveria ser lastreada por um planejamento de fiscalização, não só em relação à CELPA mas ao conjunto das distribuidoras para que a fiscalização fosse, de fato, buscar os elementos e verificar a conformidade num plano de priorização das ações daquilo que fosse mais importante nesse momento. Todas essas questões foram acolhidas pela diretoria e chegamos, então, ao conjunto de ações que envolvem hoje a recuperação da CELPA. Aqui, embora sensibilizados pelas questões colocadas pelo agente, a nossa análise em relação ao STAC a nossa grande discordância aqui foi essa proposta de exonerar a distribuidora da obrigação de corrigir as condutas irregulares. De fato, a ANEL teve uma longa jurisprudência até chegar na resolução que trata dos TACs em 2008 e, de fato, a busca, se chegar à resolução 333 foi justamente tentar parametrizar o que seria esse TAC. Até então, de fato, ocorreram situações em que a contrapartida do agente era simplesmente fazer o investimento. Até que a ANEL entendeu que, além do investimento esse investimento tinha que ser focado para atingir o objetivo que é justamente cessar a prática da conduta ajustada e corrigir as não conformidades identificadas. E isso está claramente traduzido no artigo 9º da resolução 333. Então, entendemos que, com toda a sensibilidade à situação da CELP, não seria possível mesmo na situação que vive a distribuidora celebrar um TAC, que hoje é regido pela resolução 333, em que o compromisso fosse o de investimento, mas de alguma maneira desvinculado da cessação das práticas e correção das não conformidades. Então, na nossa avaliação, esse argumento aqui da CELPA e essas mudanças pretendidas na minuta do TAC não devem ser acolhidas pela diretoria. Trata-se da proposta de TAC para a realização de investimentos não remunerados em benefício dos consumidores da CELPA e, segundo a instrução processual, os índices de qualidade na representação dos serviços da CELPA degradaram-se até o fim do período da recuperação judicial. A requerente em resposta afirmou que buscara o instrumento de TAC para todos os processos punitivos ainda em andamento para melhorar a qualidade após a alteração de seu controle societário considerando o plano de transição. Na minuta de TAC, a CELPA exigiu a execução tanto de um plano de obras e investimento quanto de um plano de ação com previsão de multa contratual, o que foi questionado pela CELPA. A CELPA destacou que a CELPA, além de se comprometer a realização de investimentos e com metas de melhoria na qualidade do serviço, deveria cessar a prática de conduta irregular, corrigir as não conformidades identificadas no alto de infração e indenizar os prejuízos diretamente sofridos pelos consumidores alcançados pela irregularidade. A CFA incluiu no TAC o plano de obras e investimentos que não implicou diretamente a adequação da conduta irregular, mas compromisso de se implementar em projetos para a melhoria da prestação de serviços. Além da execução desse plano, a minuta imposta a adequação das condutas punidas. E, diante disso, a CELPA pleiteou que fosse obrigada apenas a realizar os investimentos previstos no plano, os quais melhorariam os níveis de qualidade. Argumentou que o grupo equatorial assumiu o controle societário quando esta se recuperava do problema financeiro. Ressaltou que, para anuir com a troca de controle, a ANEL impôs o aporte mínimo de R$ 700 milhões. Sustentou que não haveria finalidade educativa em reprimir condutas praticadas quando a CELPA ainda era dirigida pelo controlador antecessor. Justificou que se comprometeram a realizar investimentos em obras que a ANEL considerava que aperfeiçoariam a qualidade, sendo desproporcional a exigir também a adoção de medidas corretivas por infrações passadas. Durante a transição, a CELPA estaria empenhada em concentrar todos os seus esforços e recuperar a qualidade do serviço. As razões da CELPA não têm fundamento. Primeiro, porque a transferência de controle não a isenta de penalidades por ilícitos cometidos. Pelo contrário, foi condicionada a aporte de capital para investimentos na concessão. Segundo, porque a formalização dos TACs almejaria exatamente a recuperação dos níveis de qualidade. De acordo com a Procuradoria da ANEL, se a recorrente não assinasse o TAC, poderia pagar o valor a ser investido a título de multa. Ademais, se ela não investisse em sua rede, a ponto de não mais transgredir disposições regulamentares, estaria sujeita a receber multas crescentes devido ao Instituto da Reicindência. O exame jurídico da Procuradoria também destacou que o descumprimento a um TAC era algo grave e que deve ser coibido com veemência, sob pena de o instrumento ser desvirtuado e se tornar um mero escudo protetivo. Assim, as cláusulas do TAC são rígidas o suficiente para vedar a protelação das medidas que visam amparar o dano contínuo e não se trata de salvo conduto para a prática de ilícitos no futuro. A obrigação de que o TAC incuba cláusulas corretivas das condutas decorre da Resolução 3.3.3. O Procurador, em sua fala, explicitou bem isso. Isso significa que, na vigência de norma que veda expressamente a assinatura de compromisso nos moldes pretendidos pela CELPA, não há margem discricionária para se acatarem as mudanças sugeridas. As obrigações dos TAC orientam a correção das falhas verificadas nos processos punitivos e não se pode isentar a CELPA da obrigação de corrigir condutas consumadas nem deixar de neles fixar multas contratuais por descumprimento das obrigações conforme o regulamento. De acordo com a Procuradoria, a concessionária não demonstrou juridicamente haver qualquer desproporcionalidade entre as ações e as penalidades fixadas pela fiscalização. Assim, não se pode exonerá-la do dever de corrigir as condutas regulares que conduziram à lavatura do alto de infração. Caso seja afirmado o termo, deve-se atualizar o cronograma para compromisso às obrigações que estipulam ações a serem tomadas em 2013 e no início de 2014. Em caso contrário, todos os processos punitivos seguem seu rito próprio. A súmula de 14 de maio de 2013 estabelece que a apresentação de plano de ação e investimento em momento posterior ao da solicitação do TAC não prejudica a sua celebração, desde que é apresentada em até 10 dias a decisão que o admita. No caso, é essa. Então, senhores diretores, a partir da análise e das considerações apresentadas nos processos licitados, são as séries de processos oriundo de atividades punitivas, voto por admitir a celebração de TAC na forma apresentada pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade da ANEL, determinar a CELPA que apresente em até 10 dias da publicação dessa decisão o plano de ação e investimento e o seu cronograma atualizados e retomar os processos punitivos caso a concessionária descumpra, então, o item B, que seria a obrigação de apresentar o plano de ação, investimento e cronograma. É o voto. Tem discussão? Eu queria fazer uma colocação a respeito do que o representante da empresa falou, sobre eles terem uma questão diferenciada em função da condição da empresa. Eu acho que essa condição diferenciada já está sendo oportunizada, porque em situação normal não se permitiria se fazer um ajuntamento de alto de infração para permitir um TAC. Isso foi permitido em função da condição da empresa. Agora, o que nós não podemos é deixar com que a empresa, se não cumprir, não tenha penalidade, porque aí ela não vai cumprir, ou vai cumprir quando quiser. E outra coisa é prazo também. Eu acho que tem que ter prazo, porque se não o consumidor, que tem que ser beneficiado de uma situação que ele está vivendo ruim, lá na concessionária, ele não vai ter esse benefício nunca. Então, eu acho que não cabe essas duas colocações da distribuidora. em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que a editoria decidiu, por admitir a celebração do termo de compromisso de ajuste de conduto, TAC, na forma apresentada pela SFE da ANEL, determinar a celpa que apresente, em até dez dias da publicação dessa decisão, o plano de ações e investimento e o seu cronograma atualizado. E retomar os processos punitivos caso a concessionária descumpra o item B. Ou seja, a aprovação da celebração do TAC está condicionada a que a celpa, em dez dias, apresente as condições que foram lá propostas na versão do TAC apresentada pela SFE, sob pena de não ser permitida a assinatura do TAC, numa data posterior e retomar os processos punitivos como foram originalmente aplicados.